Vão com mussarela As casinhas Vão com mortadela Menor preparado pra fuder com a coxa dela Pra jantar com a mãe dela, vai Dona Wanda Tem cara de véia As carnes de panela Tô trazendo Couve de Bruxela Eita porra! Who's there? Who's there? Wow! Fala o palavrão, brother Qual foi, galera? Estou nos flancos Ô, louco, você roubou minha kill? Cê viu, né? Rafitz! NÃO! Tô em sangro Fuck! Ai, é o outro! Ai! Não vou falar em nada Nossa, como eu morri ali Volta ali Tudo arregaçado Falta só 10 Eu acredito no teu potencial foda que você tem Tá, beleza Então assiste Se matar um Paga um açaí Perdeu um açaí Põe um fuse ali naquela parede Não, não tenho mais Então vá tomando seu cu Nossa! Deu! Cê não esperava o bot ir em cima da mesa Tá com uma 12? Ah, eu tô cego! Ô, louco, Ravid Cê tá só fazendo Vai mais um, vai mais um, vai mais um Se não... Ô, não vem atrás de mim assim não Se me oferecer um Shandle Shandle? Ravid, se for fazer uma técnica muito foda NA MINHAS COSTAS Ó, ó, aqui ó Na hora Não, mas gente Cê tá ligado que o Jamal Olinda vai conseguindo Não, ele é o cara mais legal Ele é o cara Ele é foda lá Ó lá Eles tão perdidos Eles tão perdidos Tá olhando pra onde? Porque ele é um ninja Pega aquela Lamborghini Pega aquela Lamborghini Pega aquela Lamborghini Aí ó Puta, que pariu Tô me fodendo Tô deixando Tô deixando Tô deixando Tô deixando Tô humilde, tão humilde Tô humilde Tem sequo Se for, se for, se for, man Se for Pera, eu tô quase morrendo Frefy ele Frefy Gente! Eu kill, eu kill Que que foi aí? Eu não ia Kill, kill, kill Be careful Oh, fuck Eu errei tudo, Ravid Ok, ok, eu vou na... AAAAAA Oh, não Ele foi muito esperto, Ravid Não, tá tudo bem, tá tudo bem Só cuidado que você pode morrer a qualquer instante, viu? Se você morrer acaba a missão Boa 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 noite Ai, eu morri Eu morri Eu morri Explodi Eu carregando de novo, Ravid Fala comigo não Ravid está triste que ele foi pego pelas costas Desprevenido 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 Não estou ligando 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 Tanquei Oh, fuck Oh, não A... Oh, shit, man Eles foram muito bons Muitos bons Muitos bons Muitos bons Ai, meu Deus do céu Aquele primeiro, ele é mais importante? Foda-se o bot Foda-se o bot Foda-se o bot Foda-se bot Foda-se o bot Ignorou o bot Que estava ali na frente O bot atirou em mim Quando me derrubou Ai! Não quero mais viver não Nossa, foi rápido Galera, relaxa que a gente vai ganhar agora Não, ei, não Eu resolvi entrar junto com o idiota do migs Que explodiu a porra do motor Caraca Você faz cocô E eu que pago E aí, galera E aí, galera Nas costas Relaxa que eu sou foda Só perdi toda a minha vi... Favetes? AI! Ah, mano Os bots são bons Mandou a minha mão ali Caraca Caraca Foda-se Foda-se Ah, não Morreu Ele só levantou a cabeça O cara foi erguendo lentamente Assim, meu amigo Foda Ó, fica Cara, tu vem correndo com você Dá pra vocês não morrer no primeiro kill? Desculpa Fica só tirando a Lamborghini Dá uma porrada nela Dá uma porrada na Lamborghini Foda-se Aí é É isso que nós faz com quem não paga o agiota Ó Eu vou explodir aqui Eu vou explodir Filho da p*** Meu Deus, tacaram uma canada dentro da sala deles mesmo Ó lá Meu, eu tava com a arma errada Eu tava dando... O cara... Ele se matou Ah não, meu amigo Ravitz, velho Peraí Dessa vez eu vou te salvar Fazer Ah, o cara me pegou pelas costas, velho Os cara... Os bots tá escutando eu falar Eles não fazem nem barulho com o pé Isso não era o Vitor Não... Ravitz Tem dois caras ali WTF? O dia-a-dia... Ai, ai, porra! Se for aqui dentro Peraí Eu não tô fazendo nada Eu tô tentando matar o terrorista Uma balada, uma balada Nogin, o que saiu do som dessa merda essa balada Nossa Tá atrasado Ai, tem mais? N minini Ai é foda Tem um cara em cima de mim O cara já Velho cê vai me matar Que filho da puta A filha da puta Ele foi atravessar o vaso Vamos nessa chuchuco Para Tem um cara ai Ai minhas costas velho Eles são muito ferozes Marquei para ti Ta correndo ai em você Veja como ele vem Ah ele roubou Ele roubou Te viu através do guarda chuva ali Ai tem ai Eu vou me matar Estou com medo Estou com medo Ah mano eles são muito safadinhos Os O que que é Ah mano eu tava cercado né velho Ah jogo fedido O cara me jogou uma granada ainda O bot é espetacular Não olha como ele é foda velho Na moral Estou nu no lado do botla Vai vai eles vêm ao mesmo tempo velho olha o outro ali eles combinam Eles comandou Ele fez de bag Vamo lá vamo lá Vamo lá vamo lá Vamo lá time Tem um cara naquela sala Calma aí Peguei A Razer fez um ar condicionado Ar condicionado gamers Ele brilha Foi empolgado Ele salvou Meu Deus Just One ARE PORRA Foda-se essa merda vai tomar no cu Caralho Manda salve aqui pro video Que? Eu sabia que eu tava gravando Ele tava com a ação de gravação É um merda Caralho Eu Eu A A D D D D Transcrição e Legendas Pedro Negri